Estamos com mais um Mega Vídeo. Hoje vai ter bastante coisa boa, tá? Espera aí, tá? É, eu cheguei mais uma vez. Nada, eu sou um novo companheiro e vai de mais um ano novo para vocês que estão entendendo nada. Nós estamos em Mega Vídeos aqui. Então, eu desejo um filar feliz, feliz Vasco para todos os mundos do Brasil. É isso aí. Para os morangos, eu estou dando ideia. Os morangos que se dane, que o Grêmio é uma segunda atribuição. Nós não vamos enfrentar vocês. Vocês não precisam ter medo de nós ano que vem, tá? E o brasileiro fala muito bem. Fala mais, fala mais, brasileiro. Isso aí. Então, no Edube também, tá? Pessoal, Edube e Vinilino Vlegda. Isso aí, vamos o Grêmio está ali falando. E que vem, nós vamos jogar segunda atribuição. Vai ser muito bom. Um abraço para todos vocês. Um tchau. Um abraço para todos vocês. Um tchau. Um tchau. Um tchau.